Pessoal, gente, vou dar água na boca para vocês que estão em casa. Ontem, vocês que nos acompanham, viram aqui uma entrevista, um bate-papo que eu fiz ao vivo, virtual, com o chefe Narbal Corrêa, grande chefe. Ele está lá em Morro de São Paulo, gente, está na Bahia, fazendo consultoria para um restaurante lá. E ele acabou de lançar um livro lindo. Aliás, a distribuição desse livro é gratuita. A gente conversou bastante sobre isso ontem aqui no nosso SC Noir. Aí, é claro, eu não sou boba nem nada, aproveitei que o Narbal estava com a gente, pedi para ele fazer uma receita para a gente poder exibir aqui para vocês. A receita é ceviche de peixe e camarão no coco. Chega a sentir o cheirinho. Água na boca para vocês. Rodou a receita. Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Rancho do Bom Pescador, na Quarta Praia, em Morro de São Paulo. E eu vou fazer para vocês uma receita que tem tudo a ver com a Bahia. Eu vou fazer um ceviche de peixe e camarão no coco. Então, eu tenho aqui de ingredientes peixe, um atum muito fresco, completamente vivo. Aqui tem o caldo do cozimento das aparas do peixe, sal, limão, batata doce. Aqui, cebola roxa, um pouco de sal e de açúcar. Gengibre cozido com açafrão da terra e açúcar. Aqui eu tenho a água do coco, desse coco. Aqui tem uma banana frita, chips, coentro, folha de coentro. Aqui pode botar quem não gosta de coentro, usa outras ervas. Camarão cozido só para trocar a cor, entra na água fervendo, salgada, tira só para... Pó e azeite de oliva. Então, vamos à montagem que é muito simples. Vou botar, primeiro, vou colocar os peixes aqui no embol, cortado em cubos, de mais ou menos um centímetro e meio. Vou botar uns camarões. Aqui eu tenho um camarão que chama-se borboleta, o coco, que eu cozinhei ele para usar na decoração. Fica em pézinho, então, a minha armada. Sal, sal, limão, mais ou menos um limão espremido. Aqui tem 100 ml de caldo de peixe. Aqui eu tenho uma pimenta da Bahia, podia ser pimenta de moça picadinha, podia até ser pimenta do reino. Isso aqui é uma pimenta preparada na casa, é levemente forte. Vamos lá, marinar um pouquinho. Vou colocar aqui a batata doce, cozida. Ficou escurinha porque eu cozinhei com um pouco de repolho rosto para dar uma corzinha. Vou botar um pouco de coentro, ver se eu vou botar com a mão. Não vou botar muito, tem gente que não gosta de coentro. Mas se for utilizar a salsa, a cebolinha, o manjericano, vai ser bem assim. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no coco, ele ainda tem uma graxa. Essa graxa toda, que eu tenho aqui, eu vou retirar e vou jogar ali. Isso aqui vai dar uma cena. Aquele gostinho de coco. Eu ia usar leite de coco também. Mas eu acho que assim fica mais natural, mas eu corto aqui rapidamente e incorporo ao molho. Pezacinho de coco, um pouco de gengibre e um pouco de cebola. Cebola tem sal e açúcar e um pouco de limão. Agora, eu vou colocar um pouquinho da água, do coco também. Pronto. E agora nós vamos deixar aqui descansar mais ou menos umas duas horas, é o ideal. Agora vamos finalizar só montar o nosso prato. Tá aqui o coco aberto. Se o coco ficar muito tempo aberto, ele oxida aqui. Se passar um pouco de limão, ele mantém clarinho, tá? Agora eu vou rechear aqui o coco, os camarões, o peixe, o ceviche, né? Então, pessoal, está aqui o nosso ceviche baiano, né? Espero que tenha aprendido a receita. É muito simples, muito fácil. Gosto de isso.